A 9ª edição do Festival do Verde, que decorreu nos dias 5 e 6 de maio, sábado e domingo, em Sanche, Amarante, voltou a estar ao nível das edições anteriores. O prato especial da feira voltou a ser o verde basulac, confeccionado por mãos habilidosas que tornam o seu paladar único e tão característico desta nossa região. Neste encontro gastronómico não faltou a animação musical no palco do evento. Ah! Música Deim-me agora, minha geraleira, que estão conecte-me hoje a tragar. O que tu não tens a tua, o que tu não tens a tua Um vaso de manchir e cueste, nem te ajojate não quero Que nasce irá toda tua, que nasce irá toda tua Amém. Adeus a rua da ponte, eras tão bonita e eu já te não quero, calçadinha mal segura, calçadinha mal segura, e quando o meu ar me passa, eras tão bonita e eu já te não quero. Não há pedra que não lua, não há pedra que não lua. Não há pedra que não lua, não há pedra que não lua, calçadinha mal segura, 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 calçadinha mal Já busca, tem outra vez Já busca, tem outra vez José Luís Gaspar, presidente da Câmara Municipal de Amarante, foi um dos visitantes do festival, apreciando as iguarias da festa como acontece habitualmente. A nossa reportagem realçou as qualidades desta atividade de raiz popular. É muito interessante, aliás como sempre é, primeiro em termos daquilo que é a degustação aqui do verde, que é das coisas mais fantásticas que a Amarante tem, era bom que até isto fosse entrada em todos os restaurantes amarantinos, porque é realmente delicioso e depois ainda por cima o programa de animação fantástica. Tivemos aqui uma voz encantadora, que já tivemos a oportunidade todos de ouvir e depois estas cordas, em que é um tributo que se está a fazer à viola amarantina, à viola beirã, enfim, a todas as violas, gente que sabe tocar e portanto é uma tarde fantástica. Apesar de ser o final da tarde, provou o verde ainda ou não? Provei, provei, aliás eu fiz questão de almoçar para vir aqui provar o verde, deixe-me dizer que é dos pratos que eu mais gosto e portanto não é com nenhum sacrifício que eu venha aqui provar o verde, muito pelo contrário, porque é um dos... Aliás, eu acho que é aquilo que há pouco dizia, eu acho que nós devíamos e a nossa restauração devia ter uma atenção especial para com estes pratos que são típicos aqui da nossa região e que nós deveríamos tê-los sempre no menu, mas enfim, pode ser que um dia isto possa vir a acontecer. Para esta união de freguesias é uma festa importante? É uma festa importante, aliás, nós felizmente em Amarante temos alguns eventos que já têm uma identidade, já têm público, porque graças às juntas que têm feito esse trabalho excelente de promover primeiro aquilo que têm, dar a conhecer, isto é uma forma de as pessoas também se encontrarem e toda esta região, obviamente, está de parabéns. E, quanto mais não fosse, estamos na minha região, portanto, no meu território, o que também é com redobrado prazer que é que estou. Doutor, porquê é que é praticamente só a margem esquerda a fazer este tipo de eventos? Se calhar porque, primeiro, são aqueles que têm produtos de altíssima qualidade e, portanto, é essa a facilidade, porque eles não precisam de ir para muito longe, têm cá tudo. E depois também porque, se calhar, isto é quase a comparação entre o Porto e Amarante. O Porto tudo lá vai ter e Amarante tem que se esforçar um pouco mais. Aqui também é um pouco assim, portanto, quem tem menos gente obriga-se muito mais, às vezes, a fazer investimento, a promover a cultura e os recursos endógenos que têm para se dar a conhecer. E, portanto, eu acho que é essa a estratégia que estes presidentes passam a expressão de baixa densidade e esforçam-se muito mais, no sentido de dar a conhecer aquilo que eles têm e que outros não têm. Para finalizar, o presidente é mais de um verdezinho ou de um verde basulac? É dos dois, sabe? Acho que, felizmente, nós... E, portanto, como o único, eu tenho que ser um apreciador. Enrico Monteiro, presidente da União de Freguesias de Aboadela, Sanche e Várzea, falou-nos da nona edição do Festival do Verde de Sanche. É mais uma edição semelhante às outras. E, acima de tudo, queremos promover a região, os pratos típicos aqui da região, o verde basulac, o vinho verde e outros produtos. E, também, a música tradicional, a viola manantina, mais uma amostra da viola manantina. Esta feira está ao nível das anteriores? Sim, acho que sim, que a adesão tem sido semelhante às outras. O que é que recomenda aqui hoje? Recomendam que prove o nosso verde basulac e os nossos vinhos verdes e o caldo verde. E o Enrico hoje já foi em quê? Eu hoje já fui à caminhada, já provei o caldo verde, já provei o verde basulac e já provei o vinho verde. Há nove anos atrás contava que esta poderia ser uma festa de referência. Sim, acho que sim, acho que sim. Que, quando foi a primeira iniciativa, foi com o intuito de alargarmos e termos esta adesão que se vê em sentido estes anos. E acho que temos conseguido e que a União de Freguesias tem levado a melhor porto esta freguesia e mostrar o que é de bom e o que há de bom aqui na nossa região. O Sr. Presidente da Câmara alertou para o facto que alguns restaurantes podiam pegar nesta ideia e fazer este tipo de inventas frequentemente. Era uma boa ideia? Sim, aqui já os restaurantes locais já fazem este prato. Acho que a Marante, a nível do Conselho, deviam ter em conta este prato típico que é o verde basulac, que é um prato excelente e que faz parte das nossas mesas e que deviam ter em conta como emenda, como aperitivo nos restaurantes do nosso Conselho. Esta festa vai ser para continuar cada vez mais forte? Sim, enquanto cá estiver, como autarca, é para continuar. E espero que quem me venha a suceder também dê continuidade a este evento, que muito merece, em promover aqui a região do Marão, que é uma zona belíssima e que muito tem para mostrar aqui as nossas Freguesias. Música 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 Música